Estância Velha conquistou mais um importante título. A jovem Bruna Mantese conquistou o título de Miss Mercosul Internacional Infantil 2015. A Estanciência de 9 anos e estudante do quarto ano da EMF Otávio Rocha no bairro Floresta foi eleita a mais bela de sua categoria. A pequena esteve visitando o prefeito Valdir Dilkin no Centro Administrativo Gabriel Steiner para comemorar com o prefeito a conquista.